Ai! Onde dois ou três estiverem reunidos em nome do Vai-Sus, ele estará no meio deles. Morte! Mas por que é que você existe? Nos deixaste sem suporte. Vai-Sus! Descanse em paz, nosso herói. Vai-Sus! Tenho mil coisas pra te dizer, por favor levanta daí. Eu tenho mil coisas pra te dizer, já que, por favor levanta daí. Aí não é teu lugar. Por favor levanta daí. Mano, aí não é teu lugar. Por favor levanta daí. Vai-Sus responde por onde estás. Vai-Sus responde por onde vás. Que a sua alma descanse em paz. Nunca te esqueceremos, jamais. Vai-Sus responde por onde estás. Vai-Sus responde por onde vás. Que a sua alma descanse em paz. Nunca te esqueceremos, jamais. Na ilha! 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 Nós perdemos o dia mais sul pela aparenta física dos olhos O herói não desaparece Vai e depois aparece internamente nas nossas mentes E nem baila após o acidente Vai super injustamente Só o futuro julgará o presente A gente não sabe quem será o próximo Eu tenho proteção divina Me fazer malega estar feitiço Já me combateram com tala Pois eu não vivo no casenga Mas fiz todos os dias no tala Kev Magna tá me ligar Não tô a conseguir falar Movilha Milton tá me ligar Não tô a conseguir falar Zezes Ferrari tá me ligar Não tô a conseguir falar Os teus magalhos e teus tropas Realizando o teu funeral Com muitos mistérios ocultos A tua morte foi fatal DJ mais duva mano Albuqueror Tenho mil coisas pra te dizer Por favor levanta daí Eu tenho mil coisas pra te dizer Eu tenho mil coisas pra te dizer Por favor levanta daí Aí não é teu lugar Por favor levanta daí Mano aí não é teu lugar Por favor levanta daí Vai só responder por onde estás Vai só responder por onde vás Que a sua alma descansa em paz Nunca te esqueceremos jamais Vai só responder por onde vás 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 Que a sua alma descansa em paz Nunca te esqueceremos jamais Eu nos ensaios de teatro De repente Pablo me liga E me dá triste notícia Quase que eu não acreditava Porque há uma semana atrás Era mesmo dele que eu falava Vai su cujo nome é linguazes true DJ é só coragem Agora desde que são mais homens Da barra já não serão mesmo Deixaste angústia em mim da dor Nascemos, crescemos, morremos Assim diz a lei da vida Após tempo só para a minha carreira Serei grato para toda a vida Mamã no que serão dos teus Assim que te ausentaste Deixaste o Kuduro triste E o da barra a chorar Soubemos que a morte existe E a sepultura é o último lugar Os teus feitos serão lembrados Hoje, amanhã e eternamente Chefe Mandela, euforia Morra-me da luz Vai se tu fosse imediato só e triste Juro o papo eu não estou a acreditar É tanta dor que estou a sentir Dentro do meu coração Não consigo me segurar Todas as vezes que eu vou pro estúdio Vejo o DJ junto a chorar Vai sufaça a justiça E que a terra seja leve pra ti Bilionária Estupidade é propósito Tenho mil coisas pra te dizer Por favor, levanta-te aí Tenho mil coisas pra te dizer Por favor, levanta-te aí Aí não é teu lugar Por favor, levanta-te aí Mano, aí não é teu lugar Por favor, levanta-te aí Vai só responder por onde estás Vai só responder por onde vás Que a sua alma descansa em paz Nunca te esqueceremos jamais Vai só responder por onde vás Vai só responder por onde vás Vai só responder por onde vás Que a sua alma descansa em paz Nunca te esqueceremos jamais É papá, é mamã Tenho que vás dizer Que agora eu tanto não to aguantar Vai sufaça a justiça Papá, não to aguantar fração Partiste o meu coração Deixai que to e amei o júnior É muita decepção Vai só onde está Tá lá, tá lá Que lima do que? Tá lá, tá lá Só te passo jota coragem Perdemos vai su sambila Está em luto Só temos render homenagem Quando a birra ira que legrão Desatinações não rodamos animais Puta sacana só está lamentar Papá, não to aguantar fração Não to aguantar fração Não to aguantar fração Não to aguantar fração Com esperança que você vai voltar Vai só papá, não to aguantar Deixa Passa o partiste muito cedo Muitas lágrimas e saliva Dores que sinto nesse peito Nos dois muito nesse momento Da nossa união vós unida Da barra está com a tua partida Chuchu Badão nos dizia Ciente e partem todos os dias Peter, tosse, comunidade e farai Tenho mil coisas pra te dizer Por favor, levanta-te aí Tenho mil coisas pra te dizer Por favor, levanta-te aí Aí não é teu lugar Por favor, levanta-te aí Mano, aí não é teu lugar Por favor, levanta-te aí Vai só responder por onde estás Vai só responder por onde vás Que a sua alma descansa em paz Nunca te esqueceremos jamais Por favor, levanta-te aí Vai só responder por onde vás Vai só responder por onde vás Mais, por favor, levanta-te aí Lágrima profunda deitei pela ausência da tua existência Nunca me faltaste respeito, nunca te faltei respeito Apesar da nossa distância, levamos irmandade no peito Meu puto Jota, coragem, espero que tu sejas mais forte Todos estamos sujeitos a isso e nenhum homem foge da morte Presenciaste o meu começo, gravaste todos os meus sucessos Mas não gostei do teu retrocesso Papoito em Domba, em Miguel Vila A Nilma Neto e Vena Spi, Senhor Dias Aí o Mamacom e o próprio Calunga do Porto Pesqueve O Pé do Galo, Buda Sacana, Mamoy de Paula, Paixão Maísa Aí o Peter Toshi, o Zezaire e o Gua de Pirra Os Demoni, Leonida do Galo, Asaf do Zango da Rua 1 A Lui Bunal e o próprio Capita Capita, estão a chorar, estão todos a lamentar AJ Fofonar AJ Fofonar